As ruas principais do município de Belas, distritos e comunas voltam a estar engalanadas com o branco das batas dos alunos do ensino público que regressam às aulas duas semanas depois da pausa pedagógica. Para tirar proveito neste primeiro dia de aulas, a Direção Municipal dos Transportes, Tráfego e Mobilidade e a Polícia de Trânsito foram ao encontro dos alunos para ensinar-lhes o ABC sobre a segurança rodoviária. Ilucidar os alunos do regresso às aulas, mostrar como ter um ambiente rodoviário seguro, assim vamos preservar vidas e evitar a sinistralidade rodoviária dos menores, sabendo que esses menores são o futuro do amanhã, são os nossos pequenos que amanhã vão ser os futuros governantes desse país. Para os alunos, aprender novas lições da vida é sempre uma grande satisfação. Eu aprendi que antes de nós atravessarmos a estrada, devemos sempre olhar ao semáforo. Quando está verde, devemos passar. Quando está laranja, atenção, e vermelho, nós passarmos. Fiquei muito feliz porque eu estava muito insegura de atravessar a estrada. E agora com essas regras eu já sei atravessar a estrada.